Empresarial, nós continuamos falando sobre tecnologia, sobre benefícios aí do produtor rural, já que estamos na semana do show rural Copavel 2022, e eu estou recebendo aqui no estúdio da Jovem Pan a Paula Galvão, da Zamp Tecnologia, e a Paula vai contar mais sobre essa empresa, gente, que é sensacional. Paula, bom dia, que bom receber você aqui no estúdio da Jovem Pan, tudo certo? Bom dia, tudo bem. Que bom receber vocês aqui da equipe da Zamp Tecnologia, e Paula, Para os ouvintes que estão acompanhando a entrevista nesse momento, que não conhecem ainda a Zamp, quais são os equipamentos que a Zamp oferece? Hoje a Zamp, ela proporciona diversas produções da linha de extração, então temos o melhor método de extração aí no mercado, que é a extração sem adição de química, então conseguimos fazer a extração de qualquer oleaginosa, então temos equipamento desde 25 quilo hora, que é o nosso lançamento aí no show rural. Que maravilha, Paula, e no que pode ser utilizado esse material que é extraído dos equipamentos de vocês? Hoje, o principal é o subproduto, subproduto farelo de soja extrusado, que já sai do equipamento, e o óleo vegetal extra virgem. Então temos dois subprodutos que saem de um único equipamento, por isso que ele é inovador, porque ele entra no mercado com uma única máquina, processando aí a soja e qualquer oleaginosa. Então você obtém produtos de alta qualidade e digestibilidade no animal. Então o farelo de soja, ele está saindo aí pronto para o consumo animal. Que é um benefício muito grande para o produtor rural, né? É isso aí. Então o produtor rural, além dele ter aí na tua fazenda, na tua empresa, uma máquina produzindo o farelo e o óleo de soja, então ele consegue ter qualidade e uma renda maior. Qual é a renda? A renda da soja ali obtida ali da própria produção dele, ou adquirida a soja comercializada, ele obtém o óleo. Esse óleo de soja hoje no mercado que nós conhecemos, é ainda melhor, pois é um óleo sem química, ele é in natura. E esse óleo, ele pode ser comercializado aí o quilo a R$ 8,00 o quilo. Então por saca de soja, o produtor vai ter 8 vezes 8, R$ 64,00 a mais na saca de soja, que é o óleo. Então ele pode vender aí para a sua indocultor, mistura de ração, ele pode vender para as grandes indústrias de óleo, ele pode comercializar em diversas formas. E aquele agricultor que usa o espalhante adesivo foliar, esse agricultor ele pode fazer o próprio espalhante adesivo foliar dele, com o próprio óleo da soja que ele vai beneficiá-lo na fazenda dele. Um equipamento sensacional para o nosso ouvinte, para o pessoal que está visitando a feira, está a caminho do churrá, está acompanhando a entrevista, realmente é um equipamento muito completo, vale a pena. E eu quero saber, Paula, qual que é o público-alvo de vocês? Tem um público-alvo definido aí dos equipamentos de vocês? Sim, antes nós atendíamos o médio e o grande, então era grande escala e média escala. Por isso chegamos aí no show rural com o lançamento da Zampinha. A Zampinha, o nosso público-alvo também é o pequeno, aquele que tem até 500 vacas de leite, aquele pequeno produtor que usa pouco farelo de soja, ele pode adquirir essa Zampinha que está um preço sensacional de lançamento, R$ 24.900 aí na feira. Então ele consegue ter uma máquina de extração, tendo o óleo e o farelo de soja, por basicamente R$ 25.000. A longo prazo, realmente é um excelente investimento, para o produtor tanto pequeno quanto de maior porte. E eu quero saber com relação ao custo-benefício desse maquinário, no dia a dia, a produtividade, o consumo de energia, vale a pena? Com certeza. É aí que nós destacamos frentes a qualquer outro método de extração. Com o equipamento, ele consegue fazer a extração do óleo e do farelo de soja em um único equipamento, chegamos no nosso carro-chefe, que é a energia. Seja lá a energia que ele vai obter do local de energia solar, ele vai economizar metade da energia, pois ele utiliza apenas um motorredutor, um único motor que faz as duas extrações. Então ganhamos na energia. Ele economiza na energia e produz mais farelo de soja e mais óleo de soja. E ainda obtendo uma qualidade maior no farelo e no óleo, sendo sem adição de química. Sensacional, Paula. E a pessoa que está visitando a feira, está a caminho do show, está visitando neste momento o estande da RTV e da Jovem Pan, quer saber mais sobre a tecnologia da Zamp. Onde vocês estão localizados lá na feira? Estamos localizados ali em frente ao pavilhão 2. Estamos trabalhando, inclusive, com a Zampinha. Ela está produzindo o farelo e o óleo de soja do produto soja. Então veja lá e conheça esse equipamento. Hoje é o último dia, aproveite. É o nosso lançamento, que é o nosso método de extração aí para pequeno agricultor, 25 quilo hora. Então parece pequeno, mas se você trabalhar uma hora com o equipamento, você vai ter 8 litros de óleo, né? Trabalhar aí com ela. Então é muita coisa que ela produz. Com certeza. Então você que pretende visitar a feira, tem que conhecer de perto essa tecnologia que é sensacional. E eu quero saber, você comentou comigo aqui em off, a Zamp também foi destacada ali por alguns projetos da Unioeste, é isso mesmo? É isso mesmo. Vencemos aí o projeto da Itaipu. E estamos lá no estande da Unioeste. E é com grande honra que temos professores aí líder, liderando as pesquisas. Professor Reginaldo, professor Cristiano, que lideram ali na Universidade Unioeste. E nós estamos lá com o nosso equipamento lá no estande deles. Ontem, inclusive, eles processaram amendoim. Então é um sucesso. Graças a Deus, nós temos eles como honra de pesquisa e desenvolvimento e inovação junto conosco aí da Zamp. Maravilha. Realmente um equipamento de destaque no Show Rural Copavel 2022. E você tem que conferir essa inovação realmente muito bacana. Eu estou impressionada com os benefícios desse equipamento. Então conheça aí o espaço da Zamp Tecnologia lá no Show Rural Copavel 2022. E Paula, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, qual é o diferencial da Zamp? Por que ela se destaca tanto frente a outros equipamentos, outras marcas? Hoje a Zamp, ela conseguiu chegar numa linha de extração com automação. Então hoje com automação, você acaba eliminando pessoas. Então ela consegue trabalhar ali 24 horas ininterruptos sem a presença de contato humano. Ela simplesmente você liga e ela vai conseguir trabalhar sozinha. alimenta soja, processa o grão, tem o farelo, resfria o farelo e já vai o óleo decantando. Então é um sistema de automação que conseguimos criar. E no próximo Show Rural já vem o novo lançamento que iremos no celular conseguir já funcionar o equipamento que já está já na linha de pesquisa. Uau, gente, incrível! Então você aproveite, você que está visitando a feira, está a caminho do Show Rural Copavel, é o último dia, então não perca tempo, visite o espaço da Zamp Tecnologia lá no Show Rural Copavel 2022 e conheça todas essas inovações que a Paula se torna na conversa com a gente. Paula, obrigada por essas informações, obrigada pela visita aqui no estúdio da Jovem Pan Cascavel e sucesso aí para a Zamp. Boas vendas! Muito obrigada! Até mais!